Olhe ali para aquele ecrã. Sabe de quem? É do seu filho. Vamos já mostrar. Generosidade, talento, trabalho. É muito difícil falar da minha mãe sem entrar numa lista infinita de elogios. Muitos conselhos, como quem não dá conselhos. É um prazer falar com ela. É um prazer existir ao pé dela. É um prazer rir de coisas mínimas, rir muito de coisas mínimas. Rir também das coisas que são risíveis da sociedade, da política, das pequenas histórias, das pequenas intrigas. Portanto, a única coisa que me resta dizer é desculpa, mãe, a pobreza das palavras, mas amor é aquela em que eu penso sempre primeiro. Beijinhos. será que o meu filho, quando for adulto, também vais fazer assim um testemunho? Isto é muito bonito de ouvir. É o mais genuíno do amor dos filhos, não é? É assim muito puro a falar. Foi uma mãe sempre... Mãe? Não. Ai... Os filhos não gostam nada disso. foi uma mãe... foi uma mãe até bastante ausente, não querendo ser. Porque... porque quando eu comecei no teatro, porque quando eu comecei no teatro, começa porque não havia folgas. Portanto, de segunda a domingo, e depois começou à segunda-feira, nós tínhamos a hora de jantar, de adormecer os filhos, de estar com eles em casa, completamente ocupado. E se eu não queria que os meus filhos fossem educados naquela hora tão importante como é a hora de adormecer sozinhos como empregada, tinha que recorrer a alguém de família. E recorri com unhas e dentes à minha mãe, que foi muito mais presente na primeira e segunda infância dos meus filhos do que eu.